E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom gente, bora lá pra mais um videozão do canal aí. Hoje a gente tá com essa belíssima Royal Enfield Meteor 350 ou Meteor ou Meteor ou Meteor 350. Essa moto tá sensacional. Eu quero agradecer muito aí o pessoal da Royal Enfield de Ribeirão Preto por ter cedido a moto pra gente ficar o final de semana com ela, cara. É isso mesmo, muito obrigado. Você aí que tá querendo comprar sua Royal Enfield, passa lá, cara. Passa lá porque você vai ser muito bem atendido e a loja é top, galera. É top demais. E aí lembrando, essa moto aqui, esse modelo aqui é de test ride. Então se você precisar fazer um test ride, que eu aconselho sempre as pessoas a fazerem um test ride, vai lá e faça, beleza? Então é isso aí, muito obrigado e bora lá pra mais um videozão. Galera, esse vídeo aqui vai ser o vídeo pra quem tá querendo comprar uma Royal Enfield Meteor, ok? 350 porque tá sendo uma moto muito falada, porém há muitas dúvidas, tá? Tá tendo muita dúvida. Será que a moto é boa? Será que a moto não é boa? Será que ela anda? Será que ela não anda? Que diabos de conceito cruiser é esse, né? Que a Royal Enfield fala que essa é uma moto cruiser. O que é isso, né? Cruiser. O que é cruiser? Então, galera, a gente vai responder tudo isso agora, nesse vídeo, tá? Só vou pontuar algumas coisinhas aqui. O que eu vou pontuar, galera? Eu usei essa moto, eu peguei ela no sábado, vou entregá-la na segunda-feira. Hoje é domingo à tarde, então eu tô gravando domingo à tarde. Fiquei, rodei com ela ontem à noite, rodei com ela hoje bastante também. Dei aí 250 quilômetros com ela. É pouco, mas já dá pra passar um feedback bem bacana, tá? Dá pra passar um feedback bem bacana mesmo. Porque eu usei ela em várias circunstâncias, com garupa, sem garupa, tipo, na estrada, na cidade, né? Enfim, dá pra passar um feedback bem bacana. O que eu não vou poder falar aqui, porque isso só um proprietário da moto vai poder falar, é questão de peça ao longo prazo, tá? Isso aí eu não vou poder falar pra vocês, porque eu só testei a moto durante dois dias, né? Então, ao longo prazo eu não vou poder falar. Mas, desbilidade, conforto, desempenho, isso aí eu vou poder falar pra vocês, fechou? Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, o acabamento da moto é excepcional, tá? A Royal Enfield tá de parabéns aí, porque é um acabamento bem bacana mesmo dessa moto. É muito bonito, galera. Olha só que acabamento legal dessa Royal Enfield. É muito show de bola. Quem tiver oportunidade aí, vá a uma concessionária aí próximo. E, cara, vê a moto de perto, vê pessoalmente. Você vai ver que, mano, a moto é muito bonita mesmo, tá? Porém, teve uma coisinha que eu não gostei muito. É uma coisa minúscula, cara, mas tem que falar, tá? Eu achei que essa partezinha da tampa aqui, ó, ela vibra muito. Eu até achei que tava meio solto, tá? Isso aqui eu achei que ela fechada, robustez. Ela aberta, ela dá essa chacoalhadinha. E o espelho retrovisor do lado esquerdo, cara. Ele vibra, chega uma certa rotação, ele dá uma vibradinha e embaça. Pela vibração ele fica embaçado, sabe? E, olha lá, aqui ele tá perfeito, né? Mas a uma certa velocidade, eu não sei se é por causa da geometria da moto ou é por causa desse parafuso aqui, porque tem um parafusinho aqui atrás, ó, uma porquinha, pra você apertar alguma coisa. Mas ele tá bem fixo, ó, tá vendo? Ele tá bem fixo. Eu até achei que ele tava solto, não, mas ele tá fixo. É o espelho mesmo que vibra assim e aí fica tudo meio embaçado, cara. Mas de resto, são duas coisinhas minúsculas que eu pontuei aqui, né? Porque pra quem tá comprando, toda a informação é válida, tá? Foi isso que eu achei da motoca, fechou? Que tem esse lado de acabamento só. De resto, galera, é magnífica. Muito linda mesmo. Rouba a cena. Essa moto aqui, ela rouba a cena por onde passa, tá? Todo mundo fica de olho. É uma moto bem legal mesmo, tá bom? A suspensão, achei legal. Uma suspensão muito bacana, copia bem. Esse tipo de moto aqui, a suspensão traseira, ela não copia muito bem as ondulações ou buracos, tá? Então, isso é característico de qualquer moto desse estilo. Porque ela parece uma bobber. Ela lembra muito uma bobber. Então, assim, você vai sentir um pouquinho atrás. Mas não dá final de curso nem com garupa, tá? Então, pode ficar tranquilo. E é extremamente confortável na estrada, cara. É muito confortável. Um sofazão esse aí, fechou? Então, suspensão muito bom. O chassi, cara, é incrível. É incrível mesmo. É um chassi muito bom. É um chassi leve, tá? Você sente que a moto, ela troca de trajetória muito tranquilo. Com garupa, sem garupa. É uma moto muito boa pra trocar de trajetória. E pra fazer curva, é uma delícia. Eu só fiquei com um pouco de receio por causa das pedaleiras, tá? Eu não cheguei nem a próxima de raspar a pedaleira no chão. Mas ela dá um pouco de receio. Eu acho que é por causa do pneu, tá? Como essa moto, ela vem com calçada com pneu Seat, né? Eu acho que é por causa do pneu. Mas, assim, de chassi, a moto é top, tá? A moto é realmente top. Muito gostosa pra fazer curva. O que mais? Bom, já falei da suspensão, já falei do chassi, já falei do pneu. Bom, vamos falar do motor agora, né? Então, muita gente se perguntando, será que esse motor, ele dá conta do recado, né? Bom, galera, primeira coisa, tenha em mente. Essa é uma moto cruiser. Então, ela é pra dar de 90 a 110 da maneira mais confortável possível, tá? Pra você viajar. O cruiser vem de cruzeiro, né? A velocidade cruzeiro. Então, de 90 a 110, essa moto é uma maravilha, cara. É uma maravilha mesmo. Ela não vibra, ela não faz barulho, tá? Ela mantém essa velocidade mesmo na subida. Só teve uma subida que eu tive que colocar a quarta marcha. Só uma subida. Porque era a subida das subidas. Pra quem é daqui da região de Ribeirão Preto, Existe uma estrada que conecta a cidade de Jardinópolis a Brodowski. É uma vicinal. E lá tem uma subida, cara. Que é a subida. É muito íngreme. Aí lá eu tive que colocar a quarta marcha. E ela subiu 80 por hora. Eu estava sem garupa. Tranquilo. Foi a única. Porque ali, galera, é sério. É uma subida muito íngreme. E ela é muito longa, né? De resto, cara, pista em Anguera e as outras pistas que eu andei com ela, Não precisei nem trocar marcha. Então a moto, assim, ela tem bastante torque. E o funcionamento desse motor é muito bacana. É muito interessante. Por quê? Porque é um motor que você consegue andar. E assim, você não precisa nem trocar marcha direito, cara. Vai ter um vídeo que eu vou soltar mais pra frente. Que eu andando na estrada. Eu fiz o percurso inteiro. Subida e descida. E assim, eu até entrei um pedacinho numa avenida da cidade. Eu não baixei marcha. Eu fiquei só de quinta. E ela não dá aqueles tremeliques, sabe? Como exemplo, você vai passar numa lombada de terceira ou quarta. Na hora que você retoma, ela não dá o tremelique. Ela vai suave, cara. Esse motor é muito, mas muito suave mesmo. O funcionamento dele é muito bom. O escalonamento de marcha é muito bom para essa proposta. Tá a proposta aí da velocidade de cruzeiro, galera. Se eventualmente você for leve e achar que a moto está andando pouco, só é você ir lá e trocar o pinhão, por exemplo. Eu vi que dá pra mexer bastante na relação dessa moto aí. Se você quiser um pouquinho mais de velocidade final, tá bom? Mas lógico, isso aí você precisa dar uma estudadinha no escalonamento de marcha. E também ali na questão da relação da transmissão final, tá? Mas eu achei muito bacana. Achei que a Royal acertou em cheio aí. Nessa faixa de quilômetros entre 90 e 110 por hora, ela acertou em cheio. Cara, a moto é fenomenal. Não vibra. Não faz barulho. E ela... Cara, parece que você está numa cadeira. Parece que você está numa cadeira muito confortável. Numa poltrona, melhor dizendo. Parece que você está numa poltrona assim, ó, deslizando. É muito gostoso. Sério, galera. Muito gostoso mesmo, tá? Então ponto muito positivo aí pra Royal Enfield nesse quesito, tá? Então eu achei um motor bem legal, bem bacana. Tem uma faixa de giro ali, muito provavelmente por volta dos 5 mil giros, que ele faz uma vibração bem característica. Porém, eu acredito que isso aí é uma característica do motor, tá? Porque eu tenho uma Pop 110. A maioria dos motores, um cilindro, eles fazem isso, tá, galera? Porque o motor, um cilindro, ele vibra muito, porque ele não tem um... Ele pode até ter o balancinho ali pra fazer o contrapeso, né? Mas nunca é perfeito, né? Tipo, um motor seis cilindros em linha, pô, aí seria... Ele é muito suave, né? Um V12 é muito suave, porque ele vai se contra... Os pesos ficam opostos, né? Eles se anulam, as forças vão se anulando. Aqui não, a gente não tem isso. Mas é fenomenal aí o trabalho que a Royal Enfield fez aí na questão do motor. Lógico, a moto é injetada. Aí eu já mostrei lá. Ela tem... É... Contador de marcha, tripper ali, muito show de bola. Isso aqui tá tudo no outro vídeo. Vou ligar ela aqui pra vocês, ó. Aí, ó. Muito bacana o barulho. Esse aí é o barulho do motor, ó. Tranquilo. É um barulho tranquilo. É... Eu reparei que esse motor, ele é mais silencioso quando ele tá frio. Ele esquenta bastante, tá? Isso é uma coisa que eu reparei também. Ele esquenta bastante. É um motor de um cilindro que esquenta bastante, viu? Ó, como é que ele fica bem quente, cara. E é... Motor grande, né? Então ele tem bastante material pra dissipar o calor. Mas ele esquenta bastante. Quando ele tá quente, ele faz esse barulho que vocês ouviram agora. Não é um barulho... Ah... Sei lá. Tipo, não é válvula, não é nada. Só que ele fica com esse barulhinho, esse tec-tec. Quando ele tá mais frio, imperceptível. Não faz barulho nenhum. É... Só lembrando aí que eu dei uma voltaça com essa moto agora. E eu estava com o garupa ali com a Gisele. Olha lá. E... Foi tranquilinho, tá? É... E aí, quando ele esfria, ele fica normal. Esse barulho... Esse tec-tec. Ele cessa, fica bem silencioso mesmo. Mas não é um negócio que incomoda. Não é válvula, tá? Muito provavelmente, os materiais aí dentro se dilatam. Né? Eles se dilatam. Eu achei que o motor ficou bem quente mesmo. Essa moto não tem radiador de óleo. É... Então, dilata ali. Faz um tec-tec aí. Um barulho característico. Mas depois, quando o metal volta ao tamanho original dele, o barulho cessa. Fechou? Então, é isso aí. É bem bacana mesmo. Cara, eu gostei dessa moto, viu? E garupa. Então, o desempenho dela, porque ela foi projetada maravilhoso. Cara, a marcha é muito boa. Torque muito bom. Economia, moto econômica. E andar de dois, galera. A gente acabou de dar um rolê de dois e a moto de dois é a mesma coisa que de uma pessoa. Não muda nada. Nada, 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 nada. É literalmente a mesma coisa. Eu peso 88 quilos, minha namorada pesa quanto? Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Ela pesa sessenta e quatro. E assim, a moto é a mesma coisa com garupa e sem garupa. Não muda nada. Fechou? É bem bacana. Né, meu bem? Agora vamos perguntar pra ela aqui o que ela achou do banco. O que você achou do banco? Ele é bem confortável. Você gostou? Gostei. E achou ela vibra? Não. Não? Gostoso? Gostou? Então é isso aí. Patrô falou, tá falado. Eu também gostei. Maravilhoso. O banco é incrível. Posição de pilotar pra mim aí que tem um metro e setenta e quatro. Três, eu acho. Cinco. Um metro e setenta e cinco. Três. Três, cinco. Ficou muito bom, tá? Eu gostei bastante. E é isso aí, fechou? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Sanei algumas das dúvidas. Coisas aí do pessoal. Eu aprovo. Gostei muito dessa moto, tá? Agora, ela tem tudo aí pra ser um sucesso no mercado. Porque ela, se não me engano, ela custa de dezessete uns quebradinhos. Eu acho que entrega muita coisa pra esse preço. Eu realmente adorei, cara. Eu adorei dar um rolezinho nela. Na pista. Com a patroa na garupa. Uma sensação maravilhosa. Muito gostoso mesmo. Parece que você tá flutuando assim, ó. É show de bola. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis.